Sonhar com lixo e sonhar com esgoto significa solidão, abandono, tá? Não é nem impureza moral, lixo é abandono, lixo e esgoto está ligado ao abandono. A pessoa sonhou com lixo, muito lixo, agora tem que saber que tipo de lixo é, que pode ser lixo sujeira, se for lixo sujeira, ou seja, a casa estava cheia de sujeira, pode ser energética essa sujeira, mas sonhar, por exemplo, com uma bacia do lixo, com o lixo em si, está ligado à solidão. Solidão dá um tempo e vai saindo. Sonhos que revelam solidão. Sonhar mijando, é, urinando, mijando. Sonhar se mijando ou mijar na cama é solidão, tá? Mas é um grande abraço para você. Então, é, sonhos com lixo, né? Estão ligados à solidão, tá bom? Eu não estou conseguindo abrir aqui, é, os sonhos, né? Pronto, agora abri. Sonhar com lixo, viu? É solidão. Então, lixeira, é, é, balde de lixo, tal. Sonhar com sujeira, aí muda um pouquinho o sentido. Ou seja, a casa estava suja, pode significar abandono também, pode significar solidão também, mas pode significar impureza energética. E depende do, do que, né? Qual era o tipo de lixo? Lixo, se o destaque for lixo, então, é solidão, tá? Se o destaque for esgoto, pastor, eu sonhei andando dentro de um esgoto, então é solidão. É abandono, né? É a pessoa sozinha na vida. É alguma coisa que está deixando a pessoa solitária, né? Está deixando a pessoa só. E os pormenores é quem dá a interpretação correta, tá bom?